Perguntaram pra mim Eu vejo separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Ele é meu e eu sou dele E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e lhe chamo pra trás Entre tapas e beijos é onde é desejo O sonho é ternura Um casal que se ama até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ele Meu mundo sem ele também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dele Responde, tenho ódio E morro de amor por ele Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Ele é meu e eu sou dele E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e lhe chama pra trás Entre tapas e beijos é onde é desejo O sonho é ternura Um casal que se ama até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ele Meu mundo sem ele também é vazio Entre tapas e beijos é onde é desejo O sonho é ternura Um casal que se ama até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ele Meu mundo sem ele também é vazio Obrigada por assistir Obrigado.